A rede TUCOM é uma ação criada por estrangeiros e cearenses com o objetivo de promover o turismo comunitário no estado. Durante o mês de julho, italianos visitaram localidades que já vivenciam a prática e antes de embarcarem fizeram uma avaliação do passeio e destacaram os resultados da iniciativa. Eles percorreram por três semanas mais de dez comunidades da zona costeira do estado. Todos são italianos e fazem parte da associação Tremembé, que integra a rede TUCOM, um grupo formado em prol do turismo comunitário no Ceará. A iniciativa surgiu em 2008. Viajar pela rede TUCOM é conhecer os costumes de cada região, o que possibilita um importante intercâmbio cultural. O que nós oferecemos é um turismo verdadeiro, um turismo que entra realmente em contato com a comunidade. Então, pode conhecer a própria história, a própria economia, a própria gastronomia, o modo de viver. De malas prontas para o retorno, eles se reuniram hoje no Centro de Formação, Capacitação e Pesquisa Frei Humberto para fazer uma avaliação das visitas. Na bagagem, levam à satisfação de um trabalho com resultados positivos. São quatro anos que esta história iniciou. Vamos a dizer que vamos a melhorar ainda, porque sempre temos motivos de fazer coisas muito mais organizadas. Mas vamos a dizer que a ideia é, era e será muito interessante para os nossos turistas e para a comunidade que vive no litoral cearense. A ação conta com o apoio de outras entidades, como a Associação Caiçara de Promoção Humana. Padre Lopes faz parte dela. Para ele, esta parceria foi uma boa ideia. O link, vamos dizer assim, com o turismo responsável é no sentido de, primeiro, geração de renda para eles, é uma renda complementar e, ao mesmo tempo, consolida uma luta. Nas comunidades é uma luta, nós temos grandes problemas de terra, de território, defesa da sua cultura, em todas essas comunidades. Então, o turismo responsável soma. O turismo responsável que está em... O turismo responsável pelo trabalho está em... O turismo responsável que está em... Obrigado.